Então, isso aqui é o Majestique. Uma vizinhança tranquila, integrada com a natureza, com a flora e com a fauna. É um prédio belíssimo, uma das obras-primas da cidade, de Gramado. Você tem três vagas de garagem nessas coberturas, para cada uma delas, claro. Todos os apartamentos, claro, especialmente a cobertura, as coberturas que ainda estão disponíveis, têm vista para o Vale do Quilombo. Uma das vistas mais valorizadas da região e mais belas também. É um mundo verde, um mar verde. Aqui nós temos saída para lá e para trás também, para o centro de Gramado. E em menos de sete minutos você já está no centro. Este é o Majestique. Totalmente integrado com a natureza. Para quem quer fugir da cidade grande e quer curtir a vida num ritmo mais lento, este é o lugar certo. E em menos de sete minutos você já está no centro. E em menos de sete minutos você já está no centro. Esse aqui então é o 401 do Majestique. Vamos conhecê-lo? Então vamos, essa entrada, esse apartamento ainda está, ele não está decorado, nem imobiliado, tá? Nós temos a escada de subida para as suítes. Vamos lá. Olha só que vista magnífica, meu amigo. É sensacional. O tão lindo Vale do Quilombo, conhecido pelo Geno Madenses como Linha 28. Isso aqui é o living, área gourmet com churrasqueira. Imagine só você e os amigos e os irmãos, todos aqui, apreciando a interação entre si e esta maravilhosa vista. Da criação do nosso Deus Jeová. Impressionante. Essa é a posição só nascente, tá? Essa, então, é a cobertura 401. Parece que estamos numa plataforma extremamente alta. Esta é a vista da sua janela, do seu livre. E ali nós temos esse belo horizonte. Ele ainda não está com a iluminação, porque praticamente não foi usado, né? Ele está, simplesmente, não foi habitado. Alguns móveis estão sendo instalados, mas o primeiro comprador será a sua primeira moradia. Aqui é uma das suítes. Onde temos também essa vista. Aqui é uma das suítes. Olha. Essa linha 28 é uma linha muito conhecida pelas suas belezas naturais também, uma das áreas nobres aqui em Gramado, veja o tamanho dessa suíte, ela tem cerca de 6 por 3, em torno de 21 metros quadrados, aqui o banheiro dela, porcelanato polido, uma hidro também, apresentando essa vista, ali o box, e aqui o seu closet, então essa mobília é que está sendo implantada aqui, atualmente, tá, de closet, movilha de primeira linha, excelente acabamento, vamos dar o que nós temos aqui, aqui também, esse na verdade é o seu lavabo, tá, que atende toda a parte do living, aqui também, sua sala de estar, jantar e área gourmet. Vamos subir para ver as coberturas, para ver suítes na cobertura, deixa eu ver aqui, vamos aproveitar enquanto estiver, dia, aqui nós temos também uma suíte, um banheiro bem amplo, já com um belo armário, espelhado, vamos para a próxima, esse armário, aqui nós já temos armários instalados, muito bom, esse armário aqui, e aqui, e aqui, a própria suíte, a segunda suíte que nós vimos aqui, a segunda suíte aqui em cima, né, deixa o banheiro, dessa suíte, e vamos observar a vista que ela tem aqui fora, essa pequena sacada, mas que permite uma vista magnífica, olha só, esse é um dos pontos mais altos de gramado, então, naquela posição nós temos o nascente, leste, o oeste tá pra cá, e o norte, pra cá, olha, ou seja, você tem sol por boa parte do dia aqui, agora, por exemplo, nós estamos 5 horas e 16 minutos, 17 e 16, e olha o ponto que nós temos ainda de iluminação natural, tá? olha que horizonte magnífico, vamos para a próxima, suíte, aqui nós temos, então, o banheiro dessa suíte, como já visto, né, vamos para a próxima aqui, nessa suíte, maior ainda, também já completa de armários, e aqui, nós temos o banheiro que atende essa suíte, nós temos, armários também já instalados, de muito boa qualidade, também uma sacada que atende, veja, lembra, e aí